Como é que é pessoal? Muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, sou o Tiago Santos e hoje está aqui muita informação que vai ser boa para vocês e é muito fixe. Eu sou o Tiago porque eu não me conheço. E hoje o tema, como vocês já puderam reparar aqui no título do vídeo, é sobre a frequência das refeições que vocês devem fazer durante o vosso dia, ou seja, quantas vezes é que vocês devem comer durante o dia, ou seja, devo comer uma ou doze refeições. Estamos aqui, eu estou aqui a jogar com estes dois extremos para vocês terem também noção do que pode acontecer. Podem vocês comer uma vez durante o dia, já aconteceu, como também podem comer mais do que dez vezes durante o dia, também já aconteceu, o que é de extremos, é de extremos. Ok, como é que eu posso começar isto da melhor maneira para que vocês entendam-me bem? Bora lá! Já, vamos fazer isso. Vocês quando começam, quando entram para o ginásio, o que é que vocês fazem? Passam do 8 para o 80, vamos dizer que vocês são iniciantes, são pessoas sedentárias, nunca fizeram nada, nunca tiveram também cuidado com a vossa alimentação, nunca foram ao ginásio, nunca praticaram atividade física, nem exercício físico. Portanto, vocês passam do 8, que é não fazer nada, para o 80, que é já fazer tudo e querem fazer tudo ao mesmo tempo. Primeiro, isto vai correr mal, ok? Vamos começar devagar, vamos começar como se vocês não quisessem começar, mas tivessem de começar, entendem? Não quisessem começar, mas tivessem de começar. Porque quando vocês não fazem nada e passam a fazer tudo, vocês vão se perder passado um tempinho. Portanto, vocês começam a entrar para o ginásio e assim que entram para o ginásio, mudam a vossa alimentação por completo. E uma das coisas que vocês têm dúvidas e acabam por fazer é quantas refeições é que eu devo fazer durante o dia para ter os melhores resultados possíveis. Ou seja, ele perder peso, massa gorda, ou seja, ele ganhar massa muscular, ganhar peso, não interessa. O que é que eu devo fazer? Quantas refeições é que eu devo comer? Comer. E vocês utilizam como exemplo, eu não estou a dizer que está errado, mas utilizam como exemplo todos os culturistas que competem. E o que é que eles fazem? Duas em duas horas estão a comer, estão a ter uma refeição e vocês começam a fazer o mesmo. Yeah, vocês começam a fazer o mesmo, começam a comer duas em duas horas, três em três. Vamos pensar agora um bocado. Pensem só comigo. O vosso estilo de vida, vamos dizer que vocês não conseguem fazer mais do que cinco refeições à vontade, sem estresse. Vamos dizer isto. Não conseguem fazer mais quatro, cinco refeições. Vocês passam a fazer seis, sete, oito refeições por dia e acham que está correto. Pessoal, e é assim. Acham que é viável essa opção? Se acham que é viável, se acham que vocês conseguem manter, se vocês se dão bem durante o vosso dia a fazer determinado número de refeições, se acham isso... Agora, se não acham isso, se vocês estão a fazer um esforço, se estão a faltar alguma coisa para estar a fazer uma refeição... Pessoal, já houve uma altura em que eu fazia isso, ok? Por acaso foi pouco tempo, ainda bem. Mas houve uma altura em que eu estava a fazer as refeições do bro. Que é aquelas refeições de arroz com atum. Batata doce não, porque também não sou assim muito fã de batata doce. Mas pronto, era arroz com atum, arroz com frango, massa, não sei o quê. E não dava jeito nenhum. E às vezes, imaginem, às vezes não fazia uma refeição, porque já não tinha essa refeição feita. Ou seja, não fazia essa refeição. E se depois fosse preciso, eu ia estragar a minha dieta toda a seguir, porque pensei... Ok, falta-me uma refeição, tenho calorias por consumir, vou fazer isto. E era tipo... era loucura. Onde é que eu quero chegar com isto? A melhor forma de vocês dividirem o vosso número de refeições pelo vosso dia, é de acordo com o vosso dia. É uma coisa pessoal. Eu não posso chegar ao pé de ti e tu perguntar-me-me. Olha, Tiago, quantas coisas é que eu devo tomar? E eu digo assim, olha, seis. Seis ou sete? Olha, faz sete. E tu nem sequer tens tempo para fazer, por exemplo, quatro refeições, entende? Ou não te dá jeito. Ou o teu dia... é impossível tu fazeres isso. E tu vais fazer o que eu te vou mandar e tu vais começar a estressar e vais dizer que não consegues e já não vais ao ginásio porque já não estás a fazer as refeições e a tua motivação vai baixar porque se não estás a fazer as refeições já vais ter na mente que os teus resultados já não vão ser os mesmos. Entendes? É tipo uma bola de neve. Erras aqui, depois vais começar a errar ali e quando és por ti já estás a errar em dois sítios e já não queres saber e desistes. Há aderência à dieta ou ao número de refeições? Não interessa. Tem que haver aderência à vossa alimentação. Porque se não for viável, não vale a pena começar. É quase tudo o pessoal que é assim. É, está um ano, então agora vem falar comigo. Mano, estou a ter grandes resultados. Estou há dez meses a fazer esta dieta. nananã, nananã, tudo a XPTO. Fiz, meu, estás a ter resultados. Isso é bom. A pessoa precisa daqui a três anos. Passou um ano e já não estavam a fazer nada daquilo. Porquê? Porque não era viável. Porque não havia aderência. Porque aquele tipo de dieta, aquele número de refeições na pessoa não era adequado àquela pessoa. Estão a entender? E as coisas correm sempre mal quando o humano faz algo que não gosta ou que não quer. Vai chegar a uma altura em que vai desistir. Por que raio vocês estão a fazer algo na vossa vida de que não gostam ou de que vos está a dar stress? Não faz qualquer tipo de sentido, pois não? Porquê é que eu hei de sair à noite se eu não gosto de sair à noite? Por exemplo. E eu vou sair à noite se não gosto? Não vou. É a mesma coisa com a alimentação. Adicunhe a vossa dieta ou o vosso estilo de vida. Que muda de pessoa para pessoa. Nem toda a pessoa é igual. Todos nós temos as nossas coisas. Todos nós temos os nossos horários. E isso é muito importante vocês respeitarem isso. Por exemplo. Por exemplo. Eu até vos pedi chamar, mas eu não estou aqui. O meu pai. Eu vou ser sincero. Eu nem sei quantas refeições fazem o meu pai. Mas se ele fizer três refeições, é muito. E eu estou sem ser sincero. O meu pai é tipo. Acorda às oito. E come uma sandes lá para as duas. E depois. Com sorte. Bebe um café pela mãe à tarde. E depois chove em jantar. E depois come mais uma coisinha antes de ir dormir. E está feito. De um modo geral. E vocês vão se perguntar assim. Isto é bom. Isto é saudável. Se vocês olharem para o que é dito correto. Vocês vão dizer assim. Isto é saudável. Ok. Se calhar não. Se calhar está há tantas horas. Sem comer se calhar não. Mas. Agora pergunto isso assim. Até uma espera lá. Ele dá-se bem com essa dieta? Dá-se bem com esse tipo de divisão de refeições pelo dia? Sim dá. É assim que ele gosta de fazer. Não se preocupa. Perdeu imenso peso a comer assim. Porque será, né? Não foi. O que é que se há de fazer? Não há de fazer nada. Se toda a vida nunca, nunca teve mais do que esse tipo de refeições. Por que razão irei agora mudar? Por exemplo, o meu pai há, eu não sei há quanto tempo. Mas o meu pai há dois meses. Tinha, acho que tinha mais do que 10. Tinha mais 10 quilos do que tem agora. Mais 10 quilos. E ele fazia a mesma coisa que fazia até agora. Que era. Hora de almoço, maçantes. À tarde devia petiscar qualquer coisa. No jantar era normal. Jantava normal. E depois na ceia também é normal. Sempre foi assim. Mas... E ele manteve isso. Mas, no entanto, perdeu mais 10 quilos. Portanto, podem ver que ao manter o mesmo número de refeições, ele conseguiu perder 10 quilos. O que nos indica uma coisa. Então, afinal, o que é que nós temos que nos basear na nossa dieta? Na nossa alimentação? Então, uma coisa muito básica para vocês perceberem que é tudo um jogo de calorias in, calorias out. Ou seja, se tu gastas mais do que consomes, vais perder peso, correto? Se tu gastas o mesmo que consomes, vais manter. Ingeres mais do que gastas, vais ganhar. Resumindo, baseia-se tudo nisso. Calorias in, calorias out. Sabendo isto, vocês conseguem jogar com tudo. Vocês conseguem fazer as vossas refeições na mesma. Conseguem fazer 4... Se vocês fazem 4 refeições, vocês, por exemplo, não precisam de fazer mais uma refeição, mas todas pequeninas, só porque... Só porque aquela pessoa diz... A não ser que tenha mesmo algum fundamento, só porque aquela pessoa diz... Vocês vão fazer porque é a melhor forma de perder peso. Nada disso, meu. Então, vejam agora este estudo. Isto é uma meta-análise e incorpora 15 estudos que fizeram sobre a frequência das refeições. Incorpora estudos que vão, por exemplo, 2 a 3 refeições, mas também têm de 1 a 9 refeições. Estão a ver? Isto dá-vos a resposta. Isto responde que, apesar de alguns estudos a mostrarem que uma maior frequência de refeições pode parecer que indica que há a perda de gordura, no entanto, não é significativo. Eu vou-vos mostrar aí, mas eles mostram algo muito importante, que foi aquilo que eu falei. A aderência é um dos fatores onde nós nos devemos focar, porque é aquilo que nos vai manter, não é durante uma semana, não é durante um mês, não é durante um ano. É, se calhar, para o resto da vida, a aderência é muito importante àquele tipo de dieta, àquele tipo de alimentação que tu deves fazer. Portanto, tu fazeres uma dieta durante um ano, pode não ser a coisa mais inteligente que poderás estar a fazer. Pronto, eu coloquei isto tudo para vocês não acharem que eu estou a dizer isto aqui da boca para fora, ok? Estou aqui a dizer com fundamento, porque é isso que eu também quero passar aqui, através desta cena, que é passar algum tipo de informação que vos possa ser útil e que vocês também entendam. Pronto, vamos resumir isto aqui muito rápido. Quantas refeições é que deves fazer? Depende da tua vida, do teu estilo de vida, do que é que fazes durante o teu dia. Eu não imagino o que é que tu possas fazer. Se a ti te dá jeito de fazer, por exemplo, o junho intermitente e só começares a comer, por exemplo, a partir das duas da tarde, se essa é a melhor coisa que tu consegues fazer, se é aquilo que te dá mesmo jeito, faz isso. Este é um vídeo bastante curtinho, espero que vos tenha ajudado. Eu sou o Tiago Santos, subscrevam o meu canal, metam o gosto, comentem. Peace!